A euforia dos torcedores pelo retorno de um dos maiores astros da história recente do Ipiranga vai ter que aguardar. O goleiro Carlão chegou a Erechim, treinou com o grupo principal, mas não poderá jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo a direção do clube, a CBF informou que Carlão já jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Novo Hamburgo. Portanto, não poderá atuar neste ano com a camisa do Ipiranga, por causa de uma regra que não permite que um atleta jogue a mesma competição em dois times no mesmo ano. Assim, o time Erechim não conseguiu escrever o atleta. A direção destacou todo o esforço financeiro e jurídico para trazer Carlão, que agora está com um futuro indefinido no clube Erechim.